E aí clã Shaddam aqui de novo, hoje a gente está vindo com Cyberpunk 2077, RPG de ação mais esperado de 2013. A gente pretende jogar um pouquinho, colocamos em português, vamos tentar assistir as cutscenes ou as conversas. E é isso, vamos começar, senão não tem fim, é um vídeo longo. Esse jogo está disponível para diversos consoles, parece que não está muito legal para alguns, então por isso que a gente vai fazer com calma para os amigos aí que estão na sofrência acompanhar. A gente vai jogar normal, nosso computador não roda no máximo, roda no médio, tomara que dê os 30 fps para o vídeo ter uma qualidade mínima. Você tem os rumos de vida, nômade marginal, corporativo, eu estou vendo muita gente jogar como nômade marginal, então vamos diferir fazendo o modo corporativo. Aí ele te dá opções de corpos, corpo masculino ou feminino, nós vamos optar por este corpo. Você tem alguns padrões, pré-definições, que facilitam em você modelar o seu personagem da melhor forma possível. Você também tem o random, que cria coisas bastante diferentes, viu? É difícil você apertar, olha, até que está legal. Beleza, vamos pegar a pré-definição deste menino, eu vou tentar fazer um personagem parecido comigo, e eu sei que não vou conseguir. Você pode colocar uma voz masculina ou feminina no personagem? Eu sou o V. Achei legal isso. Tipo de pele, penteado. No nosso Discord pediram para fazer um cara com moicana, o cabelo roxo. Então, vamos deixar assim. Não tem tudo a ver, né? Não tem mais cabelo, então... Deixa desse jeito. Os olhos, você pode dar uma ajeitada, a forma como ele faz a transformação. Talvez esse, talvez esse. A cor dos olhos tem muitas opções, vamos colocar esse de alvinho. Eu acho bem louco. Eu acho que é essa aqui, ó. Bem... Bem... Tudo zoado. É bem parecido com a minha. Marrom. Ou coloca combinando? Vamos colocar combinandinho. Será que tem roxo? Aí, ó. Que chique, hein? Cibernética? Olha, tem vários estilos. Até no pescoço, cara. Aí, no olho. O mais louco é esse, confesso. Cicatrizes faciais, tem sempre que ter uma ou duas, para ficar bonito. Tatuagens? O cara não curte tatuagens assim, não, na cara. Aí, ó. Pierce pra caramba. Olha, ó. Isso tem que ficar... Pierce... Desta cor, para ficar legal. Dá pra mudar a cor dos dentes? Que é uma decepção. Eu queria que o personagem tivesse um dente só. Apaguei a garrafa. Cicatrizes no corpo. Genitália. Esse jogo permite configurar a genitália. A gente vai escolher pela genitália mais comum, que é a bermuda. E é isso. Vamos avançar. Nosso personagem chama V. Ah, não. Essas tatuagens, não, cara. Ó. Ficou louco, hein. Aqui ele te dá uns pontos, né? Pra você... Colocar atributos do personagem. Então, a gente coloca um pra cada. Como o jogo deve ter um forte vínculo com tecnologia, a gente vai colocar um ponto de habilidade técnica e um ponto de inteligência. Em relação a esses pontos, eles aumentam depois, eu acho, tomara. E em relação ao personagem, vi muita gente reclamando, ah, não dava pra customizar direito. Provavelmente, ao longo do jogo, você pode alterar seu personagem, colocar braço biônico, cara de plástico e escamaço. Pode fazer de tudo. Já começamos passando mal. Vamo lá, vamo atender. O moito câmera é alto, hein. Tá, eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. Só um vomitozinho de estresse. Olha quem fala. É, eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? É, pelo menos eu sei quem tá atirando em mim. Até o porquê, às vezes. Enfim, quem é que ele tá pegado? Parece que tem um sotaque, esse cara. Um problema. Esse cara que entrou é parecido com alguém. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai da merda pra tu, vai. Porque tu quer resolver a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Não se preocupa comigo. Vamos lá. Eu me viro de boa. Buena suerte. Buena suerte, é... Aquele cara entrou aqui, ó. Pois não? Pois não? A gente tá fumando aqui de onde troca os bebês. Algum problema? Beleza. Saia do banheiro. Vá para o escritório de Jenkins. Olha só quanta coisa louca. Parece o Tron. Em 2071 aconteceu a olfata histórica. Beleza. Atendendo o telefone. Caramba, era pra você ter aparecido a uma hora. Acabei me enrolando com o grito aí. Caralho, de praguro. Aquela puta da perna. Não, cara. Acabando com o nosso canal familiar. Vamos com o calma, hein. Eu tô na minha sala. Vamos de frente. Ele foi pro inferno hoje. Saburo Arasaka se alistou como piloto na Nippon Kaikou. A marinha imperial japonesa. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de Tênis. Os caras parecem que estão tirando essa dona. Olha só. A primeira dona diferente que eu vejo. Ah não. É sossegado também. Achei que ela tinha o zóio vermelho. O povo parece tudo normal. Só parece uma coisa esquisita. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Entre e permaneça na antecâmara. Beleza, vamos entrar na antecâmara. Autorização de visitante conferida. Olha. Tá na linha. Os caras estão fazendo videoconferência em 2077. e não resolveram o Covid ainda. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Marte Lumpit. Vamos lá. Eles já vão começar. Qual é a situação? Acho que é uma boa hora para mostrar que dá para pular o diálogo. Opa. Não, não. Calma. De leitura, Bernard. Assisti a votação? Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei para resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar para cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Beleza. Trabalho em uma grande corporação. Eu odeio aquela puta. Eu sempre o diguei. Não é a primeira vez que ela tira. Não é a primeira vez que a Renate arma para você. É. Não é mesmo. Ela já me descascou na frente dos executivos japoneses para ser promovida para a diretora de operações daquela filha da puta. Caralho, fica calmo com calma. Que da hora esse lugar. Agora está apontando uma arma para mim para garantir que eu não faça nada. Tem uns pichos poando. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Vamos reparar aqui. Você precisa se defender. Mostrar para a Abernate que tu não é capacho. Mesmo no médio está bonito. O cabelo é questionável. Mas o restante parece legal. Acho que nesse caso é olho por olho. Eu estou prestando atenção no cenário. Não estou prestando muito no que eles estão conversando. Toma isso. Olha lá. Pegaram o caco. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motoristas, chefe de segurança, amantes, amantes do marido. Usa isso e joga a Abernate para escanteio de vez. Você mesmo disse. Preciso me defender. Certo. Estão querendo parmar para alguém. É uma poça bem alta. Eu sei que a gente falou disso. Eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. Os caras repetem de boa. E se eu recusar? E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido ver. Dá para ver que a gente se entende. Vamos lá. Pegar a grana. Rapaz, essa é a grana, hein? Ou não, né? A gente não sabe como é que é a inflação. E a tradição principal. Chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É. Acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Muito bem. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar a vontade. E não me decepciona. Ah, beleza. A gente vai fazer o serviço sujo para esse cara. Trouxe os relatórios que pediu para... Tomei o sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. E ele fala o culpado. Então, uns erros de tradução aí. Beleza. Tá vivo? Como tá no aninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Beleza. Nosso colega aí. Ah, eu sempre trampo contigo, cabrón. Tá com algum problema. Tá com um problemita? Um problemita. Preciso de alguém de confiança. Para mim, se o Brasil não se... Me encontra no bar da Lise. Chegou lá em 1 na hora. Beleza. Eu sei que a gente tem o opcional de ler o relatório. Mas... A gente vai direto para a garagem. Depois a gente explora melhor este ambiente tão sadio, né? Corporativo. Caralho, mó merda. Rapaz. 2077 é diferente. Ambiente empresarial. Acesso concedido. Ou não, né? Viaja. Vamos andar de... A ver só que carro da hora, filho. Consigo subir em cima? Ninguém vai reparar. Vamos bugar? Não. Deu tudo certo. A gente tem que colocar umas unhas melhor, né? Tá tudo ruim, né? Vamos para o bar da Lise. Entendido. A caminho. Vamos tomar uma bebida. Vamos ativir o feed de notícia. Não, é filho. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha no sistema de estabilização neural. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram. Três estão em estado... Talvez a gente deveria ter assistido aquele começo, né? As atividades estão em situação por causa por trás de acidentes... O cara matou... O cara usou uma coisa e matou os caras do Conselho. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar um corrido. Enviamos um jornalista ao local. Chegamos aqui no botecão. Da hora esse boteco, hein? Chegamos no seu destino. Que da hora. Vamos sair. Qual é o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra. Marinha nossa! É só por que eu parei no meio da quadra enquanto vocês estavam jogando. Só por isso. Os caras nem dropparam item. Que porcaria. Jogaram a bola. O que está acontecendo? Muito bom. Parece que deu encrenca. Olha essa dona. Toda cibernética. Nada demais. Só estou aqui a negócios. Bom saber. Ela é toda cibernética. Bem-vindo ao Bar da Lise. Ela tem um problema sério de pele. Vamos ao Bar da Lise. Vamos direto para o objetivo. Vamos dar uma olhada e continuar falando qualquer bobagem. Porque parece que se a música tocar na gameplay. O nosso vídeo toma... Como é que é? Strike? Rapaz. Abraão. Agora senta aí e me conta o que... Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos com tanto... Cara, deve ser uma figuraça. Vamos dar uma olhada no Bar enquanto ele conversa aí com a gente. Sobre essas bobagem qualquer. Vamos falar sobre o seu problema. É que é... Tem bastante gente. Vamos entregar o cargo de dados. Toma aí o cargo de dados. O que é que ele encaixou com a agulha? Traidoria? Beleza. Beleza. Opa, deu um engasquinho aí. Recomendamos amanhã o assassinato do nosso colega. Um brinde. Um brinde. Ah, isso. Opa, ainda bem que ele bebe, viu? Ah, que legal o efeito de embriaguez. Tá, vamos conversando aí, a gente não tem escolha e tal. A dona encarando a gente ali. Chegou na rede, os caras do nada, eles brotaram no ar. Olha aquele ali. Alguém falou, tá escondido. Alguém falou, tá escondido. Caralho. Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em dois minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Deu ruim, hein? Perdemos tudo. As informações estão no cargo. Hum. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Nossa, o colega tá cegado. Vamos. Ei, pode parar. Ah. Ah. Acho que esqueceram que tô muito longe, né? Acho que esse barulho não faz tempo. Tô relato. Beleza? Tu tá me ameaçando? Tá nada. Se vocês querarem, vamos metade. Se vocês querarem, vamos metade. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui, não sabe? A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Até aquele grandão lá regou, fi. Bicho, esse cara deve ser um... Uf. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Ih, tu também? Como se sente? Uma merda. Uma merda. Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando o Mi Primito tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e âncer de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve pro Medicani? Não sei. Medicani? Interessante. Só preciso recuperar meu futuro. Eu perdi tudo. O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Rapaz. Os putos sonrapios. Perdemos tudo. É mesmo. É um minuto pra reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Não consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. O fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trampo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Ah, verdade. O maço de dinheiro que a gente recebeu. Essa é a nossa salvação. Não desistam. Ei, está me ouvindo? Não parece muito bem. Ei, ei. Eu. Antônio Manito. Tua vida nova. Começa agora. Muito bem. Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Aí, ó. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas estão buscando, mas a pela metade desses malucos sobrevendo isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Opa, o carro está construindo aí, mas tudo bem. Aí, já perdemos um dente. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Legal. Legal. Mostrou aí. Todo desenrolar. Pós-crise, né? Muito bem. Mostrou todo um desenrolar e pós-crise, né? Trabalhando junto com esse cara. Aí, já estamos seis meses depois. Estou aqui no carro. Se você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos. Vamos pular aqui o tutorial. Sem tempo, Jack. Sem tempo, irmão. Tudo bem. Tudo bem. Manhã. Manhã. Bora. Vambora. Pelo que eu entendi, qualquer caminho que você escolhesse. Se você escolher o marginal, ou corporativo, ou outro, que eu não me lembro. Só a intro é diferente. Depois, o jogo meio que é igual. Para todos. Muito bem. Ah, cara. Tá legal, vai. Tá legal esse jogo. Vou atender aqui a T-Bug. O que é isso aqui? Que legal o olho dele. Psss. Beleza. A partir de agora, tudo que você achar, pega. Ou não, não sei. Não foi muito longe nesse jogo. Portamento 1237. O alvo deve estar lá dentro. Mas não estou vendo o meu olho do mundo. Sei lá. Tomara que não seja tarde demais. É você? Eu odeio essa caralha de vida ou morte. Anda. Idosa. Vamos acionar para ela. Volta. Volta para dentro que vai dar ruim. Tenta hackear a porta. Você acha que dá para abrir para nós ver? Hackear a porta? Da hora, hein? Vamos lá. Porta hackeada com sucesso. Ih, jornal. Papel jornal em 2077. Bastante jornal, hein? Pegando coisa. Oi? Transfer. Acho que você tinha. Ah, era isso aqui que ele estava xericando? Tem alguém aqui que foi desmantelada. Eu olhei de relance, porque senão já sabe, né? Esse canal... Esse vídeo aqui não vai ter jeito, não. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade de corpo e escalão 2. Vem. Se liga. Pendejos, adiante. Pendejos. Vamos na surdina, velho. Vamos na surdina aqui, ó. Olha o seu atingado! É bem na surdina aqui. Ainda tem rapina por aí. Acaba com ele! Não é pra colocar mal o vento no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. É só isso que é dele! Pode crer, nem fuder ele. Só tiro na cabeça. Ou não, né? Alguns tiros na cabeça. Nossa, o boneco pulou do nada pro lado. Alguma sofrência, porque a gente rushou igual uns louco. Com certeza, se a gente estivesse jogando uma dificuldade maior, a gente tinha morrido fácil. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois segundos para destrancar. Flanqueia ele, Atreo. Eu como por aqui. Flanqueia ele. Acabei de hackear a porta. Tomem cuidado. Tenta essa aproximadeira aqui pela porta hackeada. Tira ele de mim! Atira no meio dos honros, velho! Tu consegue! Ainda precisou ver. Acabou o cara. Tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. E atacaril nosso alvo. A gente ainda não achou o alvo. Mas o bagulho é o seguinte. Na verdade, a gente já achou o alvo. A gente já achou o alvo. Ele está aqui dentro o alvo. Está vendo? Está ali na banheira de gelo. Não é esse cara. É a menina ali. E essa parte eu não vou mostrar. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí? Ela está viva? Já vamos. Também. Ela está passando mal. Mas vai viver. Chegou o Samu. Ped para se afastar. Rapaz, o Samu deve ser armado. Põe a paciente no chão. Beleza. Beleza. Esse cara é bruto, hein? Achei que a gente ia morrer. A gente se aproximou demais. Eles não atiram. Só um negócio elétrico. O nome de Miraiô. Significa isso? Não sei. Vamos limpar a área. E vamos embora daqui. Isso aqui parece gostoso. Beleza. Vamos entrar no elevador. Ah, que legal. Pode ficar à vontade. Estou bem cansado. Se o jogo bugar, o vídeo acaba. Vamos ligar lá para... Aquacu Okada. Claro que está sem salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir para casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Está tudo fechado. Beleza. Se quiser chegar em casa, recorre-se. A gente vai chegar em casa e vamos encerrar o vídeo que deve estar longo já. Depois eu te encontro, então. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é na minha cama agora. Deixa comigo, cabrota. Estou dirigindo. Está. Está. Ele vai dirigir. Enquanto ele não chega aqui, vamos dar uma olhada nos habitantes. Os carros voaram. Nosso carro é meio esquisito, hein? E aí, fera, sabonete. Vocês vão ver o sabonete. Olha como é a movimentação do carro. A movimentação do carro é esquisito. Está chovendo. Da hora, sim. Olha aí, olha. Calma, cara. Não foi muito bem. Derrote os rapineiros. Derrote os rapineiros. Desculpa. Peguei vocês, acompados. Vem. Vira no motorista. Motorista, beleza. Agora estabilizou bem, hein? Não fiz nada, não fiz nada. Eu consegui errar tudo estilo. Não fiz nada. 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 Tudo bem. Dá para esperar. Vamos nos concentrar em chegar em casa. Beleza. Vamos chegar em casa. Olha lá, filho. A polícia fechou o caminho para casa. O robô do Robocop ali. O distrito de Watson está isolado até a segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa. Nossa. Te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo, nem preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance. Ele vai superar tudo. Olha só para ele. Um é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Cidadão de bem. Deixa eles passarem. São os últimos. Foi esquisito a voz da mulher nessa altura. Dê uma boa noite, madame. Muitas graças. Muitas graças. É muito o gosto, ó. Muito bem. Vamos ver. Quando tu quer, até consegue ser educado. Uns buracos de bala no vidro. Só vi agora. A polícia viu o carro tudo baleado e tá tudo certo. Normal. Pode ir, pode ir. Tá tudo certo. Cara, vou explorar tudo isso aqui a pé. Deve ser louco, hein. Já já a gente vai estar em casa. Vamos dar uma olhada nas opções. Tá acontecendo algo ali. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem um diador. Arro. Olha. Tentaram roubando o carro ali, ó. Vai da merda. Porra. Então onde iria nessa caralho? Essa polícia aí tá esquisita. Rapaz. Tem que ter muito cuidado com os crimes de comente, hein. Isso aí é o... A rota na rua. O cara não tem um cachorro. Olha. Show. Acabou. Vocês já iam rodar mesmo? Cê tá mandando? Vai. Cê tá mandando? Vai. Cê tá mandando? Beleza, chegamos aí com... Cê tá mandando. Cê tá mandando? Estacionamento do nosso prédio Dá uma olhada como esse carro se movimenta, se não é um sabonete Boa noite então Boa noite Chico, até logo Tem um bom tremor, pode deixar, até a próxima O trabalho dá ter bug A gente pode pegar a missãozinha dela né Olha que legal A gente mora num lugar com ambiente familiar Tem as maquininhas aqui Que que é isso aqui Vou pegar um burrito Comer mais tarde né Chegamos em nosso apêzinho Da hora nosso apartamentozinho Até aqui é espaçoso Dá olhada esse espaço Bem compacto Uia Inventário Menu Ah tinha burrito dentro de casa Não precisava comprar na rua não Tem umas roupinhas Tem umas roupinhas Vou pegar aqui alguma coisa Tá, as roupas que estão aqui Elas não refletem com a realidade Vamos guardar alguma coisa aqui Abrei o inventário As nossas roupas Quando a gente era Social Vai pegar uma escopeta Vai pegar uma escopeta Vamos guardar isso aqui A gente não vai usar todas essas roupas Vamos equipar algumas As roupas Burrito Tem uns bagulho que eu não sei pra que que serve não Guardar o disco Perfume, massa de cigarro Ponte de tranqueira A gente tem O inventário do corpo é grande Lá para a cama Antes de ir para a cama Antes Quero dar uma olhada no nosso personagem Aqui a gente tem um mapa Olha o tamanho da cidade Se é que é grandinha Aí tem um As ramificações para cá Mas você vê que está apagado Talvez tem coisa para lá Porque a gente está em Watson Que está fechado pela polícia No inventário a gente consegue ver nosso personagem E girá-lo Vou colocar um bom né Para esconder esse Moicano Não 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 vale a pena Pode colocar um casaco S9 de armadura Isso aqui dá a mesma proteção com o casaco Rapaz A bermuda dá mais proteção com a calça Tá certo Vou pegar uns tênis aí Estão bem sofisticados O segundo slot vai ser essa arma aí O segundo slot vai ser essa arma aí Cybercheque Aqui tem os pontos que a gente colocou Segurar para comprar A gente consegue aumentar a inteligência Aumentando Gastando um atributo disponível Se eu entrar Tem tudo umas skills As habilidades Aqui rápido Ui Que louco Mas não vou mexer com isso não agora A gente vai encerrar por aqui Vamos deitar aqui O que está pedindo para deitar? Mas antes Tomar um banho Com roupa mesmo Isso aí Isso aí Agora a gente vai deitar As unhas ruídas Só deitou com metade do corpo para dentro Ai ai Novo item recebido Primeiro ato Quando dorme se recupera Muito bom Nossa salinha aqui Que da hora Essa almofada dourada Caramba Entendeu Jack? Onde vai? Dormiu bem? Ah Foda-se Acho que eu peguei alguma coisa Quando eu pluguei no biomon daquela corp Deve ser um neurovírus Eu tenho que falar com o Vic Perguntar para ele O que está ferrando com a minha cabeça e meu estômago Derrame levar Trouxe o teu lugar Peste alguma coisa e me encontra lá em barro Muito bem A gente vai encerrar por aqui A gente jogou Vamos dizer Introdutória Do tipo de caminho Que a gente decidiu Fizemos uma missãozinha De salvar uma moça No desmanche de gente Esquisito Mas bem legal Assim pessoal Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga Mais jogos de metroidvania Vamos fingir que essa foi uma recomendação Deixa o comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau